Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Confira agora as principais notícias da região. Foi inaugurado o Espaço Farmácia Verde dentro do Presídio Estadual de Camacuã. A iniciativa é uma parceria entre Prefeitura através das Secretarias da Saúde, Educação, Agricultura, Abastecimento e o Presídio Municipal, na qual são produzidas mudas de plantas medicinais, integrando o programa de fitoterápicos e plantas medicinais. Falta pouco para o primeiro turno das eleições de 2018. Você já sabe qual será a ordem de votação? O primeiro voto será para deputado federal, o segundo para deputado estadual, o terceiro para senador 1, o quarto voto é para senador 2, no quinto voto será para governador e no sexto voto para presidente. A exposição Angus de Pelotas expõe crescimento da raça na região sul. O crescimento da raça Angus na região sul do estado será a tônica da 13ª edição da exposição Angus de Pelotas, realizada durante a Expofeira do Município, de 8 a 14 de outubro. A programação começa na terça-feira, dia 9 de outubro, com a admissão dos exemplares pelo inspetor técnico Fábio Azeredo e com o seminário de bovino de corte. Essas e outras notícias você confere em nosso site, acessando www.lagoatv.com.